A CIDADE NO BRASIL Olá, sou a Rita, tenho 28 anos e vivo no Porto. Estudei e trabalhei em arquitetura no passado, mas neste momento estou a realizar aquele que é mais o meu sonho, que é ser designer. O meu trabalho reflete sempre memórias passadas, os filmes que vi, os livros que li, as viagens que fiz. Os anos 80 e os anos 90 são uma grande influência, assim como a arquitetura, que é o meu background. Podemos ver nas minhas peças geometria, jogos de layers, cheios, vazios e, claro, por aqui o branco. O meu objetivo é associar de alguma forma a arquitetura à moda e dessa associação surgir algo diferente, algo não diferente. Ter sido uma finalista do Fashion Hub foi espetacular, principalmente pela oportunidade a nível de contactos com a indústria do Norte de Portugal. Em relação ao projeto que vai correr este ano, não vos posso dizer muito, apenas vos posso dizer que o meu projeto vai estar relacionado com as cidades do Norte de Portugal. Assim como oião da Manhã, em relação ao今年 10, O que é isso?